O material pra faxina tá pronto, viu? Tudo em cima. Tudo em cima é uma vírgula. Falta o teu irmão levantar as nádegas do sofá. E te vai começar de novo com a perseguição, né? O dia que você ia ajudar na faxina da igreja, arriscado o teto cair na cabeça da gente, com os afrescos do maneco e tudo. Não se mete, Tito. Já chega a implicância do teu tio Chicão com o Horácio, tá bom? Chega! É, é eu que sou implicante, é santa. Abre os olhos pelo menos uma vez na vida, santinha. Tá todo mundo aqui pronto pra colaborar e o teu primogênito não se dá o trabalho nem de... Ah, vai, tio. Qual é? Se o senhor quer aquela sua igrejinha toda brilhando, toda lustradinha, por que o senhor não contrata uma meia dúzia de faxineira? Hein? Quero ver, contrata. Paga salário, décimo terceiro, férias. Recolhe as leis trabalhistas. Poxa, está nas escrituras, meu tio. Até Deus era contra o trabalho escravo. Não fala mais nada, viu? Não fala mais nada. Era só o que me faltava, logo ele. Ele citando as escrituras sagradas. Ah, meu tio, eu falei alguma mentira por acaso? Hein, santo padre? Agora, pela grana que pinga todo domingo naquela sacolinha da caridade, se o senhor quisesse, o senhor poderia contratar um batalhão de faxineiras, né, meu tio? Mas como quem anda a cavalo não gosta de andar a pé, não é? Emília! Emília, me dá essa palavra! Me dá essa palavra! Tio, 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 me dá essa palavra! Deixa, tio, deixa o orato pra lá! Queira! Vem, vem! Me segura, senhor. Me segura, senhor. Se não, eu acabo partindo, partindo a cabeça desses escrentes pra ver se tem alguma cevetia dentro. E você, santo, você não falou nada, não, é? Falou? Desabafou? Tá contente? Tá! E agora vão fazer alguma coisa porque eu ainda nem pus o molho da pasta no fogão! Vamos lá! Vai lá! Poxa, mais uma voluntária! Muito bem! E o sarrafo, cadê? Ah, ele não está, Frei, ele foi pescar. Ah, foi pescar? Já tá pegando vírus desse aí. Ah, eu tô achando é que você está querendo fugir da faxina, tá bom? Vamos, resolve isso logo e vamos. Vamos embora! Olha, eu vou sobre protesto, porque o sarrafo sabe muito bem que domingo, depois da missa, os fiéis desse são uma igreja imunda, precisa fazer uma limpeza, ele sabe demais. Que implicância com o menino, Cristo já não chegou, Horácio, agora é primogênito da Isaura que você vai implicar. Mãe, quero só falar uma coisa, viu? Ele desceu pra eu fazer a faxina de batina, amanhã ele vai me cobrar ela limpinha e cheirazinha, não vai dar não, né, tio? Ah, deixa, minha, tava na hora de comprar uma batina nova mesmo pra ele. Olha aqui, tratem de cuidar da roupa de vocês, tá? Da minha batina eu cuido eu. E vamos, nós já estamos atrasados, que é na minha igreja. Prontinho, cafezinho. Olha, não foi essa educação que eu dei pro meu filho, não, né? Deixar uma moça simpática como a senhora vim sozinha aqui de jipe ainda no distrito. E que jipe? Aquele cariambé que lá não funciona direito, é dono de dirigir, a senhora... Olha, pra mim, eu acho que a senhora deve tá toda moída, fala a verdade. Ai, que nada, seu Pepe. Na fazenda do meu pai dirige até trator e depois o Álvaro não tem culpa de nada, a noiva dele tava passando mal, coitada. Coitada. Coitada do meu filho, isso assim. Ela enrola o meu Álvaro direitinho, viu? É. Olha. É fingimento. Se se liga que ela tem. É tudo fingimento. Ah, é mesmo? Pois eu achei a Bruna uma moça tão distinta e tão apaixonada. Oh, é uma estrombelhada essa moça aí. É. Olha, se esmou com o meu Álvaro, faz mandiga pra segurar ele. Agora não tem nada nesse mundo que consegue soltar. É uma peste, é uma praga. Sabe o que é praga? Aquela que grunta assim nas plantas e não deixa viver. Nossa, que situação delicada, hein, seu Pepe. Mas, pelo que eu entendi, o casamento dele está muito próximo. A Bruna tá tão animada. E o que é isso? Esse casamento não vai acontecer nunca. Nunca. O meu Álvaro tá esperando ela melhorar um pouquinho desse xeriquet que ela tem pra desmanchar o noivado. O meu Álvaro quer casar. E vai casar. Mas é com a Madalena. O Álvaro pretende se casar com outra moça. Madalena. Mas é que interessante, seu Pepe. Muito interessante.